Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper. Hoje, com essa peça maravilhosa, nós vamos fazer essa bolsa. Gente, olha que bolsa linda, olha o detalhe. Então, eu vou fazer, seguidos, assim, o kit. Hoje, essa bolsa, hoje, vai ser, vamos gravar essa bolsa. Aí, a outra aula vai ser dessa necessaire. Aí, a outra, que vai ser em seguida, vai ser de uma carteira dessa mesma estampa, desse mesmo tecido, tá? Pra ficar um conjuntinho, tá? Isso aí eu me comprometo com vocês, tá? Mas hoje, nós vamos gravar, fazer o passo a passo dessa peça, dessa bolsa, tá bom? Então, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Quem quiser fazer um curso com a Lulamper, visite meu site. Tá aqui na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais e você vai ver www.lulamper.com.br. Tá? Tem também meu celular, né? Quem quiser falar comigo, fique à vontade, tá? E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tem muita coisa bacana. Tá? E eu agradeço o carinho de todos vocês por estarem aqui comigo. Um grande beijo e vamos começar. Nós vamos precisar... Tô usando o tricoline. Precisar de quatro peças de 33 de largura... Por... 35 de altura. Tô usando a manta R1. Já estruturei as duas peças principais. E duas pra forno. A alça fica a critério de vocês. Vou falar aqui o tamanho. 62 centímetros. Eu cortei... Essa de dentro, de 62 por 3 centímetros. E essa que eu tô dobrando aqui, a outra, de 62 por 7 centímetros. Simplesmente marquei o meio e virei as laterais e passei a uma costura. Eu vou deixar o link aqui embaixo da bolsa que eu fiz anterior, que eu ensino nas minhas bolsas como fazer essa alça. Tá bom? Mas é uma alça muito simples. Vocês podem também fazer de acordo com... Com a necessidade de vocês e que vocês acharem melhor, né? Eu tô usando o zíper número 3. Vamos precisar de um... De 30 centímetros. É o zíper de metro. Vamos cortar duas pecinhas dessa... De 4 por 3 centímetros. Já fiz de um lado e vamos fazer isso, olha. Colocar o cursor pra cima. Coloca... Essa pecinha também. Com o lado direito pra cima. Né? Passa aqui um pezinho de máquina. Vira pra cá. Dobra. Dobra novamente. E passa uma costurinha aqui, gente. Vai ficar igual essa aqui. Também eu ensino a fazer nas minhas outras peças, nas outras bolsas, tá? Inclusive nessa é ser. Essa parte aqui... Olha, nós vamos precisar de uma colinha. Eu sempre faço, né? De 4,5 centímetros. Tá? Pra fazer a caixinha. Esse detalhe que eu fiz... Aqui, ó. Tá? Eu vou deixar... Ou melhor... Já está no grupo Lulamper Moldes. Tá? Quem tiver interesse... Se inscreva no meu canal. Logo aqui abaixo, clica em mostrar mais. Tem o link do grupo fechado Lulamper Moldes. Peçam participação que eu aprovo com muito prazer, tá bom? Então, tá o molde, tá exatamente assim. Medindo. Já com... Formando os centímetros. Pra vocês terem uma base. Aqui, 21 centímetros. Essa parte mais alta, 24 centímetros. Na curvinha, 14 centímetros e meio. E aqui, 19 centímetros. E essa largura é a mesma. De 33, que é a mesma largura da peça da bolsa. Aqui. Então, vamos começar. Então, já posicionei as alças. Vocês vão encontrar o meio. Já encontrei. E medir 7 centímetros pro lado e 7 centímetros pra outro. Observe que dá 14 centímetros aqui livre. Então, da marcação pra cá, que vocês vão posicionar as alças. Tá? Já fiz isso nas duas. Agora, vamos colocar o zíper. Aqui é o meio. Já encontrei o meio do zíper. Tô com o cursor pra baixo. Eu sempre observo o lado que eu quero que essa bolsa feche. Feche. Tá aqui, olha. Tô com esse lado pra cá. Então, eu vou colocar... Meio com meio. Isso aqui também já encontrei o meio. Meio, meio com meio. Observem. Aqui eu tô com o lado direito pra cima. O cursor virado pra baixo. E o forro virado pra baixo também. Tá? Olha, isso aqui é o mesmo esquema de todos, né? Que a gente faz. Passar... Uma costura com o pezinho de zíper. Desvirar. E rebater essa costura. Aí, vamos pegar o outro lado. Já tá aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Do outro lado do zíper, né? Que já tá aqui, ó. Vou posicionar aqui na marcação. Aqui. Aí, viro. Vou colocar o forro. Aí, vou colocar o forro. Com o direito pra baixo. Vou passar uma costura. Desvirar. E rebater a costura. Tá? É um procedimento muito coisa da mesma que você faz qualquer bolsa que faz necessaire, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, menina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou dessa forma. Olha aqui atrás, como é que ficou. Aqui. Agora vamos fazer isso. Deixar esse zíper aqui aberto. Vamos lá. Não tá aqui, direito com costurinha, com costurinha, aqui, ó. E eu vou colocar o alfinete. Vou fazer desse lado a mesma coisa, costurinha com costurinha. O alfinete. Aqui embaixo, no forro, eu vou deixar uma abertura. Não, eu vou fazer embutido. Quem não quiser, faz, né? Eu gosto de fazer embutido pra evitar de quando puxar as coisas, vir o forro junto, tá? Então, eu vou deixar aqui do lado, nessa lateral, 15 centímetros pra desvirar. 14 centímetros eu consigo desvirar, tá? Deixando espaço aqui, olha, eu centralizei e coloquei o 14. Deixar espaço aqui que tem a caixinha de leite, né? Então, eu tô deixando espaço aqui embaixo de 10 centímetros, tá? Aí, eu vou fazer assim. Observe o que eu vou fazer. Eu vou começar com retrocesso, pezinho de máquina, em toda a volta. E terminar aqui com o pezinho de máquina, ok? Pronto, já fechei toda a volta. Pezinho de máquina e deixei essa abertura aqui. Agora, eu marquei, já fiz as marcações em todas as laterais da caixinha. Eu posiciono essa colinha aqui, né? De 4 centímetros e meio, pra caixinha. A partir da costura que eu fiz. Olha, coloquei assim. E coloquei um risquinho aqui no meio, pra facilitar depois, quando eu for virar pra fazer a caixinha, tá? Então, vamos lá. Eu fiz isso aí nas 4 laterais. Vamos fazer isso agora. Agora, eu tô abrindo a costura. Deixa eu ver se aqui tá exatamente no outro lateral, se tá o que, tá. Isso aí. Fazendo essa aqui a mesma coisa. Tô abrindo a costura, tá? Tá. Agora, eu vou embutir esse forro. Então, observem. Tô pegando aqui a lateral do forro com a parte principal, olha, as caixinhas. Tô fazendo isso aqui. Trazendo dessa forma, olha. Aí, eu venho, trago pra cá. Prendo e passo uma costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, aqui eu vou, prendo as duas partes. Acerto direitinho aqui. E vou passar uma costura exatamente aonde eu marquei. Vou fazer isso nas duas laterais, ok? Fiz as duas costuras. Agora, vamos desvirar. Pronto. Ficou assim. Agora, eu vou dobrar essas laterais aqui, a parte da abertura, e passar uma costurinha bem rente, ok? Pronto. Bolsa concluída, tá? Ela ficou de altura, vamos ver. Contada aqui, olha, da caixinha pra cima. Vinte e oito por trinta e um. Deixa eu conferir direitinho. Por trinta e um de largura. Tá? Então, mais uma peça pra vocês. Ficou lindíssima essa bolsa. Obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.